Salve-nos, Senhor, que é o nosso Deus. Os irmãos que aqui já estão, vamos abrir a nossa Bíblia, o livro de Miracólicas, capítulo 22, capítulo 21. Verso 21, adiante, vai entregar o reciclo aqui, para nós darmos, primeiro livro de Miracólicas, capítulo 22, capítulo 22. Verso 22, capítulo 22, capítulo 23, 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 capítulo 24, capítulo 24, capítulo 24, capítulo 24, capítulo 24, capítulo 25, 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 capítulo 25 Daí o edificamento no altar ao Senhor, para que cesse essa praga sobre o povo. Disse Araúda a Davi, toma para ti e faça, ó rei, meu Senhor. Dela, o que parecer, veio aos seus olhos. Olha, cortou os dois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de serenade, tudo dobro. Mas o rei Davi respondeu a Araúda, não, antes, pelo seu valor, a quero comprar. Não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei nova causa que não me custe nada. Tudo bem? Aí, no versículo 25, diz que deu na teia Araúda por aquele lugar o preço de 600 cintos de ouro. A gente vê aqui algo que Davi fez, cometeu algum erro aqui de contar o sexto. A gente pode ler aqui no texto desse capítulo. Davi, que não era os homens de guerra. Ele estava agora, depois de tantos anos da vida dele, depois de tantas batalhas, depois de tantas vitórias, ele estava agora, querendo já, pelo que dá dentro do texto, confiar na força do seu braço. Porque ele queria contar para ver quantos exércitos tinha, quantos soldados tinha, quantos guerreiros tinha no seu exército. Sabendo ele, que todas as vitórias que ele teve, foi pela força do Senhor. Ele orava, pedia atenção, Senhor, eu faço assim, eu faço como? Como é que ele procedeu? Tudo, toda a vida deste homem, a gente viu que era guiada por Deus, né? A gente viu que grandes vitórias teve, em nome do Senhor, pela força do Senhor. E nesse momento aqui, os estudiosos dizem que, possivelmente, foi essa causa, né? Que Deus tenha guiado ali uma peste sobre o povo. Porque Davi mandou contar, ele queria saber a quantidade de soldados validos, de guerreiros. E Deus enviou uma praga e matou ali setenta mil. Setenta mil pessoas morreram naquele dia ali. Só homens de guerra, homens valentes, por causa deste erro que Davi cometeu. Mas, ele é um homem segundo o coração de Deus. Veio sobre a sua vida um grande arrependimento. Assim como ele também falou, quando reou com o Pai Sérgio, ele falou assim, Se peguei contra o Senhor, houve ainda mesmo arrependimento na vida de Davi. E após o arrependimento, Deus pulhou no coração deste homem e achou ali algo maravilhoso, diferente. Por isso que, já falei aqui, retorno a dizer. Por isso que Deus nos chama de um homem segundo o seu coração. Porque ele errou, ele falhou sim. Mas, veio na vida de Davi o arrependimento. Aquilo que nós também temos que ter a cada dia. Nós falhamos também nesta caminhada, erramos sim. Falhamos sim. Mas, se nós nos arrependemos, a Palavra de Deus diz que Deus é fiel justo para nos espirituais, em parte de toda impureza. E aqui diz que Davi ofereceu ali uma oferta, ofereceu ali uma oferta, um sacrifício ao Senhor, depois de Deus ter mandado o anjo cessar com a espada. Falou, agora cessa a espada. Davi teve até uma visão e contemplou o anjo com a espada na mão. Aí Deus mandou o anjo cessar. Então, Davi, bebendo aquela misericórdia do Senhor, se alinhou, ofereceu a oferta e a Bíblia diz que caiu no fogo do céu e consumiu a oferta que Davi havia oferecido ali para aquele homem, naquele lugar para Deus. Então, a gente vê que Ele queria oferecer algo de valor. Esta noite também, aqui todos nós reunidos, esta noite, juntos. Se erramos, vamos confessar ao Senhor desta noite. O Senhor vai olhar nossos corações, vai ver nosso arrependimento. Vamos quebrantar diante da face do Senhor. Vamos orar a face do nosso Deus. E assim como Davi, Deus vai responder a nossa oração, porque a Bíblia diz que o coração contra ele tem quebrantado, o Senhor não desprezará. E vamos oferecer ao Senhor, assim como Davi falou. O homem já chegou para o Senhor e eu ofereço para ti, Davi. Pode ficar com tudo. Pega o olho, pega o material para você fazer o altar, as oferendas ao Senhor, a farinha. Mas Davi falou assim, eu não quero oferecer nada ao Senhor que não tenha valor. Ele pagou tudo e ofereceu ao Senhor. Então, desta noite, oferece ao Senhor algo que tenha valor nesta noite. A sua vida é a coisa mais valorosa que você tem para ofertar ao Senhor. Nada, nada, nada que a gente possa fazer vai ter mais valor do que a nossa própria vida sendo ofertada ao Senhor. Então, desta noite, o coração do Cristo quebrantado, grato, reconhecido por tudo que o Senhor é, por tudo que Ele tem feito por nós. Olha ao Senhor nesta noite, entregue a sua fé talvez em todo o poderoso nesta noite, e tenha certeza que, ainda que não possa, ainda que possa também, né? Porque Deus é tão doido ao mesmo ontem, até que possa, que não possa cair fogo no céu, né? Mas Ele vai responder a sua oração. É como se fosse também fogo caindo do céu para consumir a oferta. Em simbolismo que Ele aceitou a oferta daquele homem. Então, assim, Deus vai escolher a sua oferta se diante do Senhor você se quebrantar e orar ao Senhor buscando a sua paz. Então, que cada um fique à vontade da maneira que achar melhor. Em volta ao nome do Senhor. Vamos nós, agora, ao Senhor, invocar ao Senhor e fazer com que este lugar seja o templo hoje, a checa do Senhor parte sobre este lugar e enche as nossas vidas com os nossos corações nesta noite. Olha ao Senhor este momento. Em nome do Senhor de Deus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, cá estamos, ó Senhor Deus, nesta noite, nesta tarde de oração, aqui estamos, ó Deus, nesta casa, que ficava todo mundo, casa esta que foi, ó Deus, como sagrada, que foi aqui ser Deus preparada para que cada um daquele, ó Deus, que reconhece que tu és o Deus vivo, que reconhece que tu és o Senhor rei, assim, que tu és sobre tudo e sobre todos. Virem aqui, ó, para neste lugar, ó Deus, onde a gente tem que se mostrar, Deus, da tua presença, sabendo que tu estás aqui, presente neste lugar, para ouvir as orações, para ouvir o clamor, para ouvir o quebrantamento de cada coração. Nós nos projetamos nesta tarde, Senhor Deus, diante da tua grandeza, Senhor, em nome de Jesus. E como o teu servo está aqui, reconhecendo o que tinha errado, reconhecendo o que tinha falhado, parece com aquele coração sincero, parece com aquele coração pujo, Deus, que o Senhor o conhecia. Ó Deus, o Senhor falou, que ele era um homem em sepulcro da oração. Vão, Deus, que os nossos corações nesta noite, que a gente possa, dessa maneira, que pensávamos, cumpridos, quebrantados, Senhor Deus, que não possamos, ó Deus, tirar todas as portas festas, diante da tua presença, abrir os nossos corações, diante de ti, e confessar todas as nossas fraquezas, confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados, mas vai diante de ti. Para aí, Senhor Deus, neste tempo, que se chama agora, o Senhor nos perigoar, nos limpar, e nos purificar pelo sangue precioso de Jesus, ó Deus. Ó Deus, que nós venhamos achar graça dentro dos teus olhos nesta noite, que nós venhamos achar graça dentro de ti, ó Deus, neste dia, nesta tarde, Senhor. E o Senhor, assim como fez o teu servo Davi ao ar, cessar, ó Deus, aquilo que está errado, e ó Deus, e se alegrar conosco nesta tarde, e enviar a resposta do céu, enviar, ó Deus, fogo do céu, ó Deus, e confiar, ó Deus, e queimar, ó Deus, a adoração que queremos para ti entregar nesta noite, que é a nossa vida, Deus. Recomo que Jesus, para que em nós, ó Deus, possa ser pagueira nesta noite, ó Deus, para que este proceder, para que, Senhor Deus, nesta hora, seja feita neste lugar, nesta tarde, Senhor. Nós queremos deixar agora, Deus, queremos abandonar toda a tristeza, toda a preocupação, Deus, toda a mentira, todo o engano, ó Deus. Recomo que Jesus, sobre o pecado, nós queremos deixar agora, nós queremos abandonar, e te pedir, Senhor Senhor, do seu favor, sobre as nossas vidas, e que o precioso sangue do Cordeiro, seja desperdito sobre toda a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, e que lavados, purificados, santificados com este sangue, ó Deus, nós possamos uma salvagem, ó Deus, nos alegrar, e oferecer a nossa oferta, crê em Deus, que ela será aceita, crê em que ela será aceitável, crê em que ela subirá, diante da tua presença, com um incenso suave, um incenso agradável, diante de ti. Ó Deus, que nós possamos ser agradáveis, diante dos teus olhos, nesta noite, Deus, nem, ó Deus, nem o mal, Deus, nada, Deus, que possa impedir, tudo aquilo que foi preparado, Deus, para atrapalhar, nesta noite, esta reunião de adoração, esta reunião de louvor, esta reunião de gratidão, que é que estamos para fazer, ó Deus, nesta noite. Em nome de Jesus, nós repreendemos, todo o mal, e toda a morte do mal, todo o principal, e toda a morte do mal, que se mobilizou nesta tarde, para atrapalhar, ó Deus, em nome de Jesus, este curvo, para atrapalhar esta reunião de oração, na autoridade de restar, sobre as nossas vidas, na autoridade de restar, sobre a igreja do Senhor Jesus, nós repreendemos, agora, todo o mal, e ordenamos, sai agora, em nome de Jesus, e declaramos, ó Deus, que o Senhor é bem-vindo, neste lugar, nós queremos te entronizar, ó Senhor Deus, nos nossos corações, queremos te entronizar, a paz deste lugar, para que o Senhor possa estar aqui, ó Deus, nesta noite, para receber aquilo que lhe pertence, para receber aquilo que é Teu, ó Senhor Deus, a honra, a glória, o louvor, a aparação, ó Deus, que é somente Teu, que é somente Tu, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, se agrada de cada um aqui nesta noite, ó Deus, visita, Deus, cada vida, cada alma nesta noite, se agrada o coração, Deus, que não entendeu, que não compreendeu, ó Senhor Deus, que Tu estás aqui, seja tão lindo deste momento, Senhor Deus, pelo Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, seja convido neste lugar nesta noite, Senhor Deus, Tua maneira tremenda e poderosa, Deus, nos incomodando, nos impulsionando, reflutando as nossas vidas e os nossos corações, para que com toda intensidade do nosso ser, para que com toda alegria, possamos, ó Deus, Te louvar, Te bem dizer, e doar-nos de louvor e adoração ao Teu nome, porque Tu és digno, Senhor, Te louvor. Glorificado, exaltado, seja teu santo nome, ó Senhor, em nome de Jesus, toma, Deus, tudo que vai ser feito aqui, ó Deus, desde esta nação, ó Pai, que o Espírito esteja conduzido, cada detalhe, ó Pai, que este fundo nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, até a bênção final, ó Deus, nós Te pedimos, seja conosco, Senhor, abençoe, Deus, tudo que aqui vai ser feito, porque é para Ti, ó Senhor Deus, porque é por Ti que aqui estamos, em nome de Jesus, ó Pai, se agrada-te de nós nesta noite, ó Deus, toma, Senhor Deus, o louvor da Tua casa, que cada levita, Senhor Deus, com alegria, com gratidão, e a mão da produção, abençoe do ministério do louvor desta casa, nesta noite, abençoe, Senhor Deus, os levitas, ó Pai, e que todos juntos, ó Pai, com a Seu glória, possamos, Senhor Deus, te louvar, exaltar o Seu nome, Deus, com esses sinos de louvor e de adoração, ó Deus, em nome de Jesus, toma também, a vida do mensageiro, a vida do pregador da Tua Palavra, usa Ele, usa ela, Senhor Deus, com poder, com autoridade, Deus, com usadia, para anunciar, ó Deus, as Tuas palavras, para anunciar a Tua vontade, para anunciar, ó Deus, em nome de Jesus, aquilo que Tu quer que seja falado para a Tua igreja, em nome de Jesus, ó Pai, ser exaltado, ser glorificado, Senhor Deus, em nome de Jesus, e ainda aqueles que estão por vir, a cada família que está por vir, ó Senhor Deus, traz insegurança, aqueles que virão aqui, ó Deus, ó Deus, ó Deus, em nome de Jesus, porque onde a Tua presença está, ó Deus, milagres, sinais, ó Deus, acontecimentos, que os restam, aos milagres acontecem, por isso, nós Te louvamos, Te glorificamos, e Te exaltamos, ó Deus, em nome de Jesus, e Te pedimos, ó Deus, toma a frente deste negócio, nesta dor, ó Pai, e que este culto seja, Senhor, agradável a Ti, com a perna, Senhor Deus, limpa, santa, imaculada, e possa chegar a Tua presença, é assim que nós oramos, porque é assim que nós cremos, ó Senhor, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, nós oramos, Te louvamos, Te exaltamos, amém, amém, e amém. Louve ao Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, eu passo para mencionar a vida deste ano. Amém, Pai e Senhor, Glória a Deus, estamos com alegria, na casa do Senhor, então oferece ao Senhor, né, como o Diáculo falou, oferece o seu melhor, Senhor, algo que te puxe, às vezes, você está cansado aí, o seu corpo não aguenta nem se balançar, né, mas, passa para o Senhor, né, louva o Senhor com alegria, levante suas mãos, adora a Ele, porque Ele é digno, amém, e o nosso louvor, nesta noite, vai subir, nós vamos agradar o coração do Senhor, através daquilo que nós vemos, pra ter a Ele neste dia, que é o nosso melhor, a nossa voz, a nossa vida, então, adora ao Senhor com liberdade, em nome de Jesus. Roo. Tchau. 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 Aleluias, se você tem esperado do Senhor, para que Ele tenha trabalhado por você, agora é esse dia, ao que ele, amém, aleluia, glórias a Deus, que o nosso Deus é digno e honra, glória, que Deus alegre de estar na presença do Senhor, com água melhor para estar com você na casa do Senhor. Aleluia, que Deus alegre de estar na presença do Senhor, que Deus alegre de estar na presença do Senhor, que Deus alegre de estar na presença do Senhor, que Deus alegre de estar na presença do Senhor, Amém. 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 para isso, mas hoje nós somos tratados pelo sangue de Jesus, hoje somos crucificados podemos nos acertar também, na mesa, com o Pai e podemos nos declarar liberdade, Senhor, do exígnio Senhor, do meu louvor do exígnio, Senhor, que recebe a honra e a glória Senhor, porque tu tens feito maravilhas na minha vida o Senhor que fez grandes coisas, Senhor, na minha vida e a glória do Senhor que eu estou aqui ó Deus, eu te agradeço Senhor, porque eu sinto que eles falaram de fé, Senhor eu te agradeço que eu posso se procurar a vida, Senhor, Deus avançado, Senhor e a glória do Senhor, pela dignidade, que eu sinto que eles hoje, que está aqui, Senhor e se curto, a paz de missões que liberdade, Senhor que é a glória do meu nome a Deus e a glória do Senhor Senhor, que é uma terra tão distante que ainda vai ser o nosso privilégio ó Senhor, que só está com amor a cada dia aquilo que nós temos, Pai eu te agradeço, Senhor porque o Senhor nos escolheu todas as pessoas, Senhor desse mundo e o Senhor nos escolheu e o Senhor nos escolheu que o Senhor nos escolheu o alto de Pai em nós a glória do Senhor e cada dia nós possamos nos organizar, Senhor pelo amor que já saia do nosso lado Senhor para lá para o Senhor que eu te desejo mas que a cada dia o Senhor possa nos glorificar que eu sou a vida e a ti possamos se levar para as tuas mãos e os teus feitos e os teus mãos como é mais nada e a glória do Senhor por exemplo obrigado, Senhor obrigado, mas quere a agradecer que eu venho que eu sou a igreja quere a специjou o nome quere a dependência da nossa família quere a gente ou seja o que em父 Notes quere a agradecer o Senhor pela posição que na trabalha quere a gente que o Senhor é o nome e sempre e sempre aPR pelo amor quere que eu que eu BC Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 escariotes, aquele que o traiu Jesus escolheu doze para que levassem a palavra dele, para que tivessem poder e autoridade para expulsar demônios, para que tivessem o poder de curar, em algumas versões falaram o poder de curar e esse poder de curar não somente enfermidades, mas poder de curar muitas outras doenças, porém eu quero que os irmãos vejam novamente o versículo 13 depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo queria e vieram a ele os que ele mesmo os que Jesus queria Jesus naquela época quis doze para iniciar todo o trabalho de evangelismo que ele tinha para iniciar tudo o que nós temos visto até hoje para iniciar para levar e propagar a palavra dele o evangelho dele parou nos doze de imediato depois do doze vieram mais milhares e aí continuou e o que Deus me chamou a atenção o que o Espírito Santo me chamou a atenção nisso aqui é que só tem doze nomes aqui faltou o meu faltou o seu faltou o nome do do Paulo do Paulo do Quinto do Mauro do Quinto faltou o nome do irmão Maurício do irmão e do irmão do irmão faltou os nossos nomes aqui eles não estão escritos aqui mas nós somos escolhidos escolhidos esses doze foram escolhidos para fazer isso que Deus mandou isso que Jesus tinha determinado para dizer vão vocês vão vocês vão pregar vocês vão libertar vocês vão curar vocês vão expulsar demônios vocês vão falar de mim vocês estão dando comigo vocês vão falar de mim tudo o que vocês estão vendo e aí a gente pode depois estudando a palavra de Deus a gente vê o livro de Mateus o livro de Lucas o livro de Marcos todos que andaram com eles todos que estiveram ali próximo a eles próximo a Jesus e nós e nós qual foi a determinação que Deus deixou para falar de nós a do pastor pode ou não pensar qual é a função dele ser pastor missionária dele é ser missionário Deus já determinou para alguns aqui especificamente qual é a função de cada um o que cada um tem que fazer será que nós que esses homens imaginaram o dia que nós estaríamos hoje vivendo aquilo que eles estavam pregando eles imaginavam o que nós imaginamos que nós pregamos para um para dois para dez como nós temos oportunidade a gente sempre imagina que várias pessoas vão chegar a Jesus pelo que nós estamos fazendo aqui mas com certeza absoluta a Bíblia não fala isso mas eu tenho certeza esses homens jamais imaginaram imaginavam que a obra de Deus seria tão grande que nós seríamos atingidos nós seríamos alcançados pelo que eles fizeram milhares de anos atrás então nós nós hoje temos que ter esta visão que talvez eles não conseguiam imaginar a grandeza dessa obra nós já sabemos o quão grande é a obra do Senhor nós temos visto isso então se eles não imaginaram antes porque ainda não tinham visto toda essa grandiosidade e nós hoje que já vemos nós temos que imaginar que vai ser muito maior do que nós temos visto só por um detalhe concretíssimo nós fazemos parte disso agora as missões somos nós que patrocinamos as missões daqueles que não têm as mesmas condições que nós temos tido somos nós que estamos ali sempre ajudando aquilo que nós podemos se nós pudermos fazer mais vamos fazer vamos fazer porque as vezes o quão que a gente faz aqui a gente não imagina o quão grande é o resultado lá na frente se os irmãos ainda não viram vejam as fotos das crianças da instituição lá do pastor que falhou agora pastor não 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 pastor Roberto é missão era sério vejam se eu ser uma única pessoa posso ajudar com a força do Senhor que Deus me dá com a missão das dez pessoas apenas vamos colocar dez se nós aqui somos trinta trinta vezes dez deu trezentos eles estão com centenas de crianças são centenas de crianças que eles estão ensinando aquilo que nós só estamos aprendendo agora eles estão aprendendo desde criança fora os adultos que já foram formados que já estão virando formadores quantos milhares de pessoas serão alcançadas pela obra do Senhor pela palavra do Senhor através do que nós também estamos fazendo nós também somos contribuintes disso em nome do Senhor Jesus nós precisamos nós podemos fazermos eu vi uma pregação subúrita que não pode dar o pastor do Brasil que não pode dar dez reais que não pode dar vinte reais para a obra missionária hoje eu pergunto quem não pode fazer isso dar cinco mil dez mil para uma obra missionária e para nós pode fazer diferença hoje mas amanhã Deus vai prover e para eles é muita diferença e se a gente manda cinquenta mil todo mês e já está sendo grande imagina se nós conseguimos mandar cem imagina se nós conseguimos mandar duzentos imagina se daqui um dia a gente conseguir mandar um milhão é impossível se a gente conseguir mandar um milhão de hentos o que está acontecendo aqui Deus está prosperando a nossa vida se a gente tem condições de mandar um milhão a gente não está mandando não está sobrando a gente está mandando aqui que ele está tendo condições de mandar então se a gente consegue mandar um milhão e não para nos soltando nada quer dizer que Deus está prosperando a nossa vida se você põe e abriu a obra na cena tão grande lá imagina um milhão então vamos nos esforçar vamos ter esse pensamento lá na frente porque Jesus Cristo disse para mim hoje para vocês hoje olha só Jesus disse eu chamei para mim os que eu mesmo quero aqui está no passado ele queria aqueles doces naquela época só que hoje ele quer cada um de nós é cada um de nós que Deus escolheu é cada um de nós que Deus tem sustentado é cada um de nós que Deus tem mantido é cada um de nós que vai fazer porque a palavra do Senhor seja propagada e amanhã milhares de pessoas ouvirão falar dos nossos nomes não para que nós sejamos agradecidos mas para que o nome do Senhor seja agradecido ah tem uma igreja lá em Pacaoca ela não é tão grande quanto as outras que tem milhares de viés de ovelhas mas ela tem feito uma obra muito grande porque ela tem se empenhado para fazer a vontade do Senhor e em consequência a isso nós seríamos abençoados então vamos imaginar vamos ver eu falo muito dos meus filhos o que é a fé nós temos fé no ventos se nós não tivéssemos nós não estaríamos aqui então a nossa fé a fé é a visão do que não existe é a visão que a gente não pode imaginar a fé a gente vê o que não existe então vamos ver o que não existe milhares e milhares de pessoas sendo abençoadas pelo que Deus tem feito em nossas vidas amém que nós possamos se levantar e nos ofertar com o coração feliz que Deus tem dado a oportunidade e com o pensamento de que amanhã nós faremos mais e Deus vai nos dar com os sonhos amém 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 Mãos, Sabe o que é mais prazeroso? É uma cadeira vazia, não é irmão? Somos poucos, não é? Jesus precisa de muitos para fazer milagres. Jesus usou em Gideão e mais 3 milhões de pessoas estão fazendo milagres, não é? Jesus usou em Gideão e quantos? Apenas 300. Mas os que se quantificaram foram milhares. Mas os que fizeram realmente foram só três anos. Os irmãos estão aqui todos os dias. Vocês têm visto que muitas pessoas que se quantificaram têm estado aqui. Muitas pessoas têm vindo e participado, mas poucos têm feito. Poucos têm permanecido. Nós somos os exércitos de Gideão. Somos os exércitos do Senhor. E é usando a vida de cada um de nós. Esses poucos que aqui estão. É usando as nossas vidas. Que Deus está fazendo muitos lugares. Não só na África. Mas aqui também. E usando as nossas vidas, o que é o mais importante. Porque nós seremos beneficiados por isso. Amém? Vamos orar. Agradecer ao Senhor. Senhor Deus amado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Por mais um dia na Tua casa. Por mais uma semana de bênçãos, maravilhas. Por mais uma vez poder ofertar. Desimar. Pai Senhor amado. E cumprir o Teu mandamento de amor. O que é o mandamento, Senhor? De amor. Cumprir o que o Senhor deixou para nós é um prazer. Então nós te pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nos permita, Senhor. Enquanto o Senhor não volte, nós possamos estar aqui. Cumprindo as Tuas vontades. Cumprindo os Teus mandamentos. Cumprindo, Pai Senhor amado, aquilo que nós temos aprendido. Que o Senhor possa a cada dia estar falando conosco. Continuar nos ensinando, nos guiando. Nos instruindo como agiu. Para que o Senhor encontre graça em cada um de nós, Senhor. Que nós possamos ser, Senhor Deus Todo-Poderoso. Os instrumentos desejados. Os instrumentos, Senhor, sempre disponíveis. Para fazer a Tua vontade, Pai Senhor amado. Para fazer a Tua obra. Que nós possamos estar sempre, Pai Senhor amado. Como soldados de prontidão. Para servir, Pai Senhor amado. E cumprir os mandamentos do nosso General. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor possa fortalecer cada irmão que aqui está. Cada um que tem, Pai Senhor amado, perseverado. Muitas vezes passando por dificuldade. Passando por dificuldade. Passando tribulações. Mas perseverando na Tua vontade, Senhor. Perseverando em estar na Tua casa. Perseverando em estar nos Teus caminhos. Porque cada um de nós, Pai amado, sabe que o Teu caminho é o melhor caminho. Somente o Teu caminho vai nos levar à salvação, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, abençoe a vida de cada irmão. Abençoe a vida de cada homem, cada mulher, cada casal, cada família. Cada criança que aqui tem estado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abra as janelas dos céus. E, Pai Senhor amado, abençoe grandemente a vida de cada um. Para que cada dia, Pai Senhor amado, nós possamos estar sempre, Pai Senhor amado, ofertando mais, dizimando mais, nos empenhando mais em fazer a Tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, repreenda todo o mal, Senhor. Todo o devorador, todo o migrador, todo o espírito maligno das trevas. Que ousasse levantar contra a Tua igreja, contra os Teus servos, Senhor. Seja queimado e destruído em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que os Teus sonhos, os Teus planos, as Tuas vontades, Seus venham a ser realizadas plenamente em nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o único espírito a ser ouvido por nós, o único espírito com acesso às nossas vidas, seja o Santo Espírito de Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoe essas notas, Senhor. Quebra toda a consagração, toda a maldição, se nelas houver. E consagre o Teu nome Santo, Senhor. E que tudo aqui que foi ofertado e dizimado, se converta em milhares de vidas, Pai, Senhor amado. Seguindo a Tua vontade e fazendo o Teu querer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, Senhor amado. Nós te agradecemos. Pedimos a Tua graça plena e suprema sobre as nossas vidas, Senhor. E que em nome do Senhor Jesus, nós possamos ser sempre instrumentos em Tuas mãos. E que o Teu nome venha a ser glorificado através da Tua obra, Senhor, em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Pai, Pai, Senhor. Vamos abrir nossos ouvintes espirituais. Amém. 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 Obrigado. 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 o que é necessário para aquele ministério que tem, através da mão de Deus, ajudado a encontrar os livros, ajudou a vir na Nigéria e tem ajudado muitas outras nações no diálogo de perseguição, desde o orientamento da Nigéria também, e para que Deus tenha proposto para esses cristãos que têm persistido ali em oração e seguindo as doutrinas de Jesus. E esse é o seguinte, eu passo para ele mais, trazendo a Palavra mesmo para Deus. A primeira igreja é a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, o Espírito Santo que está aqui no nosso meio, testifica-nos a Sua Palavra, porque é Ele que governa nossas vidas e tem a direção para nos dar neste dia, amém? Os irmãos abram aqui, no primeiro Pedro, capítulo 5... Primeiro Pedro, capítulo 5... Estarei deixando o versículo 6, mas nós estaremos meditando neste capítulo. Todos acharam? Diz assim a Palavra do Nosso Deus. Humilharam-nos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a Seu tempo nos exalte. Vamos orar a Deus. Amém, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus tem que estar presente no nosso meio. Já se tem falado, Senhor, desde o momento da abertura do corpo, até o momento que estamos aqui, Senhor, reunidos e vivos aqui, Senhor, neste beijo. Até o presente, Senhor, é viva, é real, Pai. Por isso, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir mais uma vez, Senhor, a voz da Tua Espírito Santo, Pai. Então, nesta hora, Senhor Jesus, que eu te invoa e que o Senhor possa crescer, Pai, mais e mais, para falar, Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, para testemunhar, Senhor Jesus amado, do que Tu és Deus poderoso e ainda age e fala, Senhor, no meio da Tua igreja. Então, eu te peço, Senhor, se algum demônio, se alguma barreira ainda há, Senhor, que nesta hora, Senhor, seja por terra, no nome de Jesus, e que o Senhor venha prevalecer sobre todo o iomínio das trevas e a Tua palavra, Senhor, possa encontrar corações frutíferos, Pai. Para a glória do Teu Santo Nome, Senhor, é que nós oramos e já te agradecemos, Pai, no nome Santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Podemos se acertar? Irmãos, eu estava meditando nessa palavra e, na verdade, essa palavra, Deus, o meu, um sonho. E eu estive ali orando, né, perguntando para Deus, né, o porquê dessa palavra, o porquê desse sonho. Então, enfim, foi bem inveja, tem um tempo já que eu tive esse sonho. E depois que eu vi o meu nome ali, né, a gente sempre, né, procura trazer algo de Deus em mim. E eu procurei umas outras palavras, mas nada eu queria. Amém. Então, aí eu comecei a ter um discernimento de que era essa palavra que sim eu queria trazer. E tudo veio se confirmando. Amém? E eu quero dar o título dessa palavra de mais de Deus e menos de mim. Assim para cada um dos irmãos. Amém? Então, irmãos, essa carta de 1ª Pedro, logo no 1º início aqui, no capítulo 5, os irmãos, desde naquele capítulo aberto, diz assim, Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto meu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das ações de Cristo, e participante da glória oficial de ser revelada, apasentado no rebanho de Deus, que está entre vós. Por enquanto até aqui, irmãos. Temos visto, né, inclusive, quando o pastor Alex veio pregar aqui, ele citou o Pedro. A japonisa Eta, né, no ponto do concílio, na terça-feira, ela citou o Pedro. Então, temos nem muito a aprender com este grande discípulo do Senhor, que teve seus momentos de falhas, sim, no momento que negou o Senhor. Mas ele foi, por quê? Um homem muito usado por Deus, porque ele se arrependeu. Ele se colocou debaixo, ali, da mão de Deus. Ele deu algum arrependimento sincero no seu coração. Ele deixou de ser pescador de peixes para ser pescador de almas. Reconhecemos a história dele. Numa pregação só dele, quase 5 mil almas se converteram no Senhor. E assim que ele vem dando essas instruções para esta igreja, Ele, como presbítero, como a proposta da própria palavra diz, Ele vem deixando ali o que que era para perceber. Porque ele vem e diz, apresentar o devolho de Deus. Deus, ele foi um homem que tocou essa palavra. Então, ele sabia muito bem o que era para apresentar o devolho de Deus. Porque os irmãos não precisam abrir, mas aqui em João, capítulo 21, o próprio Jesus chega a Simão e diz assim, Depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-se-lhe. Simão entristeceu por me ter dito terceira vez, ama-se-lhe. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Amém, irmãos? Como pensativo? Pedro não ficou no momento aqui que ouviu essas palavras do próprio Jesus. Não me amas? Por três vezes Jesus pergunta a ele, por três vezes ele dá essa resposta. Mas o Senhor fala, apacenta as minhas ovelhas. E assim, é o Senhor pedindo para nós. Como temos ouvido aqui, quantas pessoas estão sofrendo ali na Nigéria, em outros países, por amor de Cristo. E nós temos essa liberdade. Nós temos feito essa obra, assim como o Tiago no Sena pregou de uma vez. Ele trouxe aquele texto de ação. Jesus havia morrido por nós. E ele perguntou para cada um de nós, Nós temos feito o melhor para o Senhor. E naquele momento em que ele estava pregando em mim, eu senti a testificação do Espírito em coração também nessa palavra. Ele deu dois exemplos de homens que eu estarei falando aqui também. Nós temos feito, entramos aqui na casa do nosso Deus, dizendo, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te amo. Nós temos feito com ações, com atitudes, com essa palavra, derreteiramente incluir no nosso fundo, no nosso coração, na nossa alma, este amor a Deus. Então, temos que analisar. Temos que parar e refletir diante do que nós vimos aqui, irmãos. Como pequenos nós somos? Somos livres. Estamos aqui e podemos sair de fora, anunciar, falar desse Deus. Por que ele nos chamou para isso? Porque aqui em 1 Pedro, também ainda diz no versículo 2, 9, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para sua maravilhosa cruz. Vós, que em pouco tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Olha só que tremendo, irmãos. Deus falou para nós. Nós somos o povo santo, o povo escolhido do Senhor. Então, nós temos que ir e anunciar essa palavra que nós temos crido, que nós temos exagerado a lerem falar aos nossos filhos, a falar às pessoas que estão à nossa volta. A palavra que eu vivei em relação a isso que veio no momento em que Pedro veio e fala essa carta, eu tirei também, irmãos, para nós, pais. Nós temos este bebê que destruiu os nossos filhos no caminho do Senhor. Porque eles serão a futura geração, futuros missionários, pregadores, pastores da palavra de Deus, que Jesus apelha em algum lugar. O que nós temos construído na vida dos nossos filhos? Nós temos realmente tratado essa palavra que o Senhor nos deixou. Nós não precisamos de um carro, de um tipo de pastor, de presbítero, de teatro, de missionário para destruir os nossos filhos. Estivarmos para as nossas mãos. A partir do momento em que construímos uma família, sabemos que o varão cai a cabeça. Nós, como a gente de todos, intercessores, estaremos do lado, apoiando tudo o que é dito, tudo o que é falado, né, através das nossas orações. Então, temos que construir este grande movimento para que as barreiras não venham quebrar tudo aquilo que nós temos montado no coração dos nossos filhos. E isso é muito importante, irmãos. Porque a palavra de serem sóvidos, de diário, porque o diabo possa adversário, quando ele tem rodó, gravando como o leão, buscando a quem possa acabar. Ele quer destruir a família. Mas se nós estivermos juntos, perseverando, ele não irá desaparecer sobre nós. Porque o Senhor, o Cristo, o nosso Redentor, está sobre as nossas vidas. Nós temos um exemplo do próprio Timóteo. Se os irmãos quiserem ver o pôr do ensino do Timóteo 3,15, Paulo diz assim, Que desde a tua pernilice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo, ele foi criado pela sua avó e pela sua mãe, que eram cristãs. Desde a pernilice. É como é maravilha. Então, vemos aqui que ele teve instruções já desde a infância. Ele foi ali também um grande discípulo amado de Paulo. O próprio Paulo cita nas suas cartas o amado filho de Timóteo, o meu filho na terra. Então, vemos aqui que desde que ele teve a instrução pela sua avó e a sua mãe, depois ele teve um grande instrutor que foi em Paulo e a sua mãe, uma grande influência. Então, nós vemos aí a importância mesmo de vermos o quão grande é e a recompensa que há daqueles que realmente continuaram instruindo as crianças no caminho do Senhor. Amém? Temos aqui outro exemplo também de João Batista. Eu coloquei aqui porque é Lucas 1,15. Diz assim, Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem beberá forte. E será cheio do Espírito Santo, já no ventre e matéria. A maioria de nós conhecemos ali a história de João Batista. No momento ali em que o anjo aparece, a Zacarias, falando que a sua esposa ficaria grávida, viveria muito vida, de que isso poderia acontecer, e por ele já ser de casa, como a Brana Sara. E o anjo chega para Zacarias e ele diz, Porque não me dá, tu ficarás mudo quando o seu filho não nascer, quando o João Batista não nascer. Até então aí, o João Batista nasce. O que acontece? Ele volta a falar. Mas é livre, o João Batista é sua esposa. O que eles fazem? Continua ali aquilo que ele já tem a fé, que já tem os seus corações de Deus. Começa a destruir o João Batista. Nós sabemos que o João Batista foi precursor de Jesus. Ele veio anunciar que ele pôde, e aí se converteram os seus maus caminhos. E assim temos que ser nós também aqui, no nosso meio. Se nós vemos os nossos filhos, temos que lhe corrigir. Muitas vezes a gente sempre fala, a gente sempre fala isso para a Letícia. Se a gente tiver que bater em vocês, vai doer muito mais em nós do que em vocês. Porque não é a coordenada de nenhum pai ele vir ali e machucar os seus filhos que é o que nós estamos batendo. Mas é melhor nós fazermos isso hoje, e chorar com eles hoje junto, do que amanhã nós queremos chorar por eles, com eles afastados da luz do Senhor. Então vamos analisá-los. Vamos refletir como foi dito aqui por Pedro, não somente por criando o Espírito, mas cada um de nós vamos tomar o governo da nossa casa. vamos apoiar o nosso marido, as esposas, o marido apoiar a esposa em todos os momentos, juntos, em comum acordo, para que já não venha ser envergonhada, não venha a gente na nossa vida. Eu quero deixar um exemplo dos irmãos também, de quão triste é a parte de um pai que não está aqui juntos. e vamos lá para o primeiro Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 3. Primeiro Samuel, capítulo 3. No versículo 11. Este é um exemplo muito conhecido também. É o exemplo de Eri. Ele foi um grande profeta, um grande sacerdote, destruído para poder sobre Samuel. Ele foi um grande pai. Diz assim a partir do versículo 11, capítulo 3. E disse o Senhor a Samuel, Eis que vou, eis que vou, eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvi, me timidão ambas as orelhas. Daquele mesmo dia, eu solicitarei contra mim, tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começar no erro e acabar no erro, porque já eu fiz a dele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se seus filhos exentáveis, não os repreendeu. Portanto, chudei da casa de mim, que nunca mais gerais fiada. A iniquidade da casa dele, e com sacrifício, nem com oferta de manchadas. Amém, irmãos? Olha aqui, irmãos. Como nós vemos, Deus repreendeu. Como sempre tem dito, Deus repreende aquele que lhe ama. E se os irmãos forem rever, essa é a segunda vez que Deus alerta em mim. usando a vida de Samuel no momento em que ele chama Samuel, e ele vai lhe falar. Por três vezes, Deus fala, Samuel, Samuel, e depois, Deus vai me dar esse aviso para Samuel. E antes, Deus já via, no capítulo anterior, se você conseguiria vir em casa, Deus já repreende através de um outro profeta. Ele falando que ele não mais estaria ali, falando sobre a casa de mim. dos seus dois filhos, ele iria morrer, óbvio que morreu. No mesmo dia, ele iria aprender os seus dois filhos por não repreender, por não fazer o que ele continuava com os famílios do Senhor. Porque a partir do momento que o Senhor fez fazer uma palavra de mal, ele permitia, ele não falava. Então, nós temos este exemplo, que nós não venhamos a ser assim, como esse sacerdote em mim. para que possamos ser caros e nós, cuidadosos, dentro da oração, como eu já falei, dentro da disciplina, e principalmente do amor. Amém, irmãos? Então, vamos continuar. Nossos filhos, eles são a nossa herança, a herança do Senhor, para os nossos filhos. Amém? Continuando aqui, no capítulo 5, no versículo 2, como eu havia dito, apacentado o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo o cuidado dele, não com força, mas voluntariamente, nem com dor de ganância, mas de ânimo o tronco, nem com o domínio sobre a herança de Deus, mas servindo o diazinho ao redor. Amém, irmãos? Olha só, Deus veio falando, né, desde ontem quando passou, ali foi falando, e eu já havia dedicado sobre isso, temos muito ouvido e visto, igrejas, que estão recolgindo, né, da verdadeira essência do Evangelho, que é o amor de Cristo. Ele tem falado de promessas, promessas e promessas. Temos promessas sim, mas estão buscando somente as promessas do abençoador, e não do abençoador. Então, que nós possamos, né, verdadeiramente, ter isso em nossas vidas, porque aconteceu muito, que uma amiga minha do Brasil, que também falou, ela hoje já está batizada, mas no começo da sua caminhada, ela estava passando por nuvens com o marido, estava passando por problemas de saúde, ele estava muito irritado na sua saúde, correndo risco de estar com câncer, estava com depressão, e no momento que o século passou, começou uma campanha com ela, foram, fez a primeira campanha, a segunda campanha, e a terceira campanha, passou com o homem. Aí, na quarta campanha, ele chegou na casa dela, falando que só iria continuar a campanha, se ela fosse para a igreja. Nossa Senhora que ela me falou, eu tenho misericórdia, estava pensando mais em criar algo dentro da igreja, para colher um dízimo ali nela, do que pensando na transformação, na restauração daquela família. Mas eu dou graças, porque ela não deixou-se influenciar por essas palavras. Ela continuou olhando para Jesus, seguiu os demais partes, chegou até o batismo, e tem se esforçado para caminhar na presença do Senhor, mesmo passando ali pela sua saúde perfeitada. Mas nós vemos quão grandes são estes pastores, essas pessoas, lideranças, que estão fazendo com que essas pessoas se recepcionem com este nosso Deus. Mas que nós possamos lutar, porque sabemos que Deus é maior, e nós não podemos deixar que essas coisas venham corromper os nossos corações. E uma outra pessoa chegou a falar que a irmã dela estava também com uma doença, ela falou para uma ideia de levar uma lugar das igrejas, e ela foi em um irmão, assim como nós sabemos, quando nós estamos passando por algo aqui, nós chegamos aí em todas as cidades. E ela chegou em uma determinada igreja, que se tivesse evangélica, e perguntou, falando, escondo o problema da sua vida de saúde. Na hora, disse que não era um livro normal, disse que era uma pessoa da liderança, falou que para ela chegar na igreja, e começar a acompanhar ali o primeiro artigo da audície. Ela falou que ela também saiu de nunca mais se voltar na igreja, porque ela titulou aquilo ali como uma igreja evangélica, e anunciar a simbolação. Então, nós possamos, verdadeiramente, abrir os olhos dessas pessoas e anunciar o verdadeiro Cristo. Deus não está aqui pensando no nosso dinheiro, porque ele é o dono do homem da prática. Como o diálogo, o diálogo do Sérgio diz, tem que irá prover em nossas vidas. Nós não contamos a força do homem. Amém? Então, vamos deixar enganar, porque Oséias fala, meu povo é destruído, porque ele faltou conhecimento. As pessoas ficam lá fora, mas o povo vem da igreja. E assim como o pastor falou ontem, começa pela liderança. Se a liderança se corromper, eles irão passar aquilo para os membros que estão ali. Porque quando a gente começa a vir para a igreja, nós não conhecemos aquilo. Nós começamos a caminhada com Deus, e é dali, no começo dessa caminhada, que nós começamos a aprender, a conhecer mais e mais de Deus. Então, que nós possamos continuar assim, com nossos olhos abertos, examinando as escrituras, não deixando, como diz aqui, Sérgio Timóteo, capítulo 4 e 3, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas, tendo com o lixão dos ouvidos, amadoarão para si doutores, conforme as suas próprias consciências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amém? Então, que possamos ser uma igreja que possa lutar vitoriosamente para que, verdadeiramente, o evangelho do Senhor Jesus Cristo seja pregado. Servindo de exemplo a cada um. Somos exemplos para cada um que entrar aqui por essas formas. Cada homem convertido, cada visitante que vê, vier até aqui a essa casa. que vê em nós, Cristo, esperamos, cada vez mais, também, sentir esse prazer, essa alegria, essa paz que nós sentimos. E como eu havia dito com a irmã Luciana, a gente conversando outro dia, que era meio que ela estava passando, era um contorno ali, que ela estava tendo uma paz, uma alegria do coração, porque a presença do Espírito Santo estava sobre a vida dela. E assim será a nossa vida. Todos verão isso. Amém? em nome de Jesus. E vamos ler aqui, a partir do versículo 5, diz assim ainda. Sendo multemente, vós de homens, sejam sujeitos aos anciões, e sejam todos sujeitos uns aos outros, e revestimos da humildade, porque Deus resiste aos sobrinhos, mas dá graça aos humildes. Amém, vós? Olha só, não é lindo, né, vós? Uma palavra forte, uma palavra que sempre, né, nós temos ouvido, é o quê? Sejam sujeitos aos anciões. Anciões ao quê? Naquela época, né, eram o quê? Eram pessoas mais boas, pessoas que conheciam as escrituras sagradas, estavam ali para destruir os jovens, os jovens convertidos, né, a respeito dessa palavra que nós temos conhecido hoje, né, e organizacionar sujeitos que viviam o quê? Dependente, submetido, comprometido com a honra de início. Amém, vós? E eu ouvi um pastor dizendo assim, quem atender o cargo da submissão poderá se preparar para sentar na cadeira da autoridade. Por quê? Ele sempre estará debaixo do cajão. Seja um cajão aqui, na terra a qual se construiu, como o nosso maior pastor supremo, que é Deus. Então, nós temos que ficar sempre debaixo de uma liderança. Reconhecer, como Paulo diz, miserável como eu sou. Se Paulo disse isso, cada vez nós temos que analisar. Nós não temos nada, mas é a graça, é a misericórdia do Senhor que está sobre as nossas vidas, que nos faz crescer, que nos faz grande, que nos dá força para continuar essa batalha. e que nós possamos ceder eternamente assim, porque Deus desiste aos soberbos, mas a graça são subidos. Amém? E eu quero relatar aqui para os irmãos dele, homens, que foram obedientes às suas lideranças. Como já quando disseram, naquele dia, que foi Josué e Eliseu. Josué, nós conhecemos a história dele, e ali em Deuteronômio 31, que 7 diz assim, e chamou o Josué, e sajou do Efe e disse, aos olhos de todo o Israel, exposta-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou até os pais lindar, e tu os farás que lindá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Amém? Aqui, Deus dá ordem a Moisés para que vá aqui no meio de Josué, porque Deus, depois fala a Moisés que breve ele iria morrer, que precisava, deixar o sucessor para que fosse aqui, e levasse, né, para o povo de Israel, para entrar na terra prometida. Josué, nós conhecemos a sua história, foi um homem fiel, um servo fiel, um companheiro ali de Moisés, que estava sempre com Moisés, sempre de acordo. Moisés estava nas lições de Josué, ele ali falava, mas ele não murmurava, ele não duvidava, né, sempre disposto na batalha. Então, que possamos ser assim, Deus tem lhes falado, Deus tem falado, continue, percebe, lute, e vamos continuar, não vamos olhar para trás, não vamos murmurar, porque foi devido a sua submissão de Moisés, que Josué foi o escolhido sucessor de Moisés, porque Deus conhece os nossos corações, conheceu o coração de Josué, sabia que podia contar com aquele homem, e Deus tem contado com nós. Se nós falamos, eis-me aqui, verdadeiramente, vamos nos colocar nas mãos do Senhor, vamos ser felizes a este Deus, que Ele irá formar a cada um de nós. Amém? Um outro homem, que foi Eliseu, Eliseu foi o sucessor de Elias, um grande profeta ali, levantado por Deus, para estar ali, pegando contra os pecados, a idolatria que estava sempre naquela época. E Eliseu, a gente vê aqui uma história muito interessante, a história de Eliseu. Aqui, 1ª Reis, 19, 15, Martinho pôs Elias ali, e achou Eliseu, filho de sapate, que andava, lavrando com doze junto de bois, adiante dele. E ele estava, com o amor décimo. Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então, deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então, te seguirei. E ele me disse, cai e volta, porque te tenho o teu peito. Voltou hoje atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois, poseu as carnes, e as deu o povo, e comeram. Então, se levantou, e serviu Elias, e o serviu. Amém, irmãos? Temos aqui, essa chamada de Eliseu. Eliseu ali, é encontrado ali, trabalhando, no momento em que Elias vai, e passa a capa, sobre Eliseu. Eliseu, de continuão, ele vai, e atende a esse chamado de Luiz. Porque ele sabia, que era o Senhor, chamando ele, para fazer a obra de Deus. E ele, tem uma submissão, ele vai, ele pede do que? Depois, mais pra frente, vai em 2 Reis 2, no versículo 9, na parte B, diz assim, Eliseu diz a Elias, peço-te que me haja porção dobrada de meu Espírito sobre mim. Olha só, irmãos, porção dobrada do Espírito de Deus, sobre a vida dele. Porque ele sabia, que Elias era um grande profeta, ele estava sendo um homem usado por Deus. E ele queria que este mesmo Espírito estivesse sobre a vida de Deus. Porque lá em Deuteronômio diz, que a porção dobrada, era dada, para os primogênios. Todo primogênio, ele daria, a porção, tudo que o pai tinha, seria dada a eles. Então, Eliseu, ele sentia como um filho de Elias, ele queria essa porção dobrada, sobre a vida dele. E Elias, faz o que? Ao mesmo, que ele pede isso, Elias, o atende, e fala, para ele, se ele quis, ele ser tomado, até que ele se falava de fogo, ele teria essa porção, sobre a vida dele. Nós conhecemos, e vimos ali, que ele foi, viviu, que ele ia sendo arrebatado, para Deus. E ele possuía, este Espírito grandioso, essa porção dobrada, sobre a vida dele. Porque grandes milagres, a gente tem esses anos, né? Eliseu foi um dos homens, que realizou, grandes profetas, e realizou mais milagres, ali, naquela época. Olha só, irmãos, que tremendo. Olha só, os irmãos dele, que ideia, os milagres, que Eliseu operou, ele fez, abriu as águas do Jordão, com a água fechada por a igreja, transformou uma fonte de água mar, em água potável, utilizando sal, amaldiçoou os rapazes, com o que zonaldo de sua tal vice. Deus envia duas lusas, e mata quarenta e dois rapazes. Previu ao rei, uma expedição bem-sucedida, contra os Moabitas. Multiplicou o azeite da viúva. Previu o nascimento do filho de uma sumanita. E quando o filho morreu, morrou, e trouxe de volta a vida. Alimentou cem homens, com vinte pães e algumas estrelas. Curou o capitão da Síria, na mão direto. Fez o machado que a vida sabia cair no rio, o carro, adivinhou os planos dos inimigos do rei. Previu durante a grávida, com o greve e o grave fome de Samaria, que haveria abundância de comida no dia seguinte. E profetizou a morte do oficial, desolvou da profecia, como já falou o meu nome. Após a sua morte, quando o cadáver foi jogado na sua zentura, assim que tocou os ossos do profeta, voltou à vida. Olha, irmãos, ele já havia morrido. Eliseu já estava morto na sepultura. No momento de jogar na gávera ali, na hora que o pai dava a carta de conta as pessoas de Eliseu, ele voltou à vida. Então, olha só para o desenvolvimento que para mim é quando estamos cheios do Espírito de Deus. Assim, quando ele foi na vida de Eliseu, ele é na nossa vida também, porque somos servos de Deus. Temos andado à submissão a uma liberança. Temos que ser unidos, assim como foi Josué, teve o exemplo de Moisés. Eliseu teve o exemplo de Deus. Amém? Como possamos ser sempre unidos, sabendo que Deus está no controle, Ele é o nosso pastor, Ele tem constituído a vida dos pastores para estarem na liberança, para estarem falando sobre as escrituras, e nos ensinando o que nós devemos fazer. Então, vamos continuar assim. O outro homem, eu quero dar um exemplo, que foi um rei, que no tempo que ele serviu a Deus, ele foi muito honrado. Ele está aqui em 2ª Trônicas, os irmãos Abel. 2ª Trônicas, capítulo 26. 2ª Trônicas, capítulo 26, versículo 1. Porque a Palavra de Deus fala que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos filhos. Amém? Todos acharam? 2ª Trônicas, versículo 26. Diz assim, No versículo 1, depois estarei com outros. Então, todo o povo tomou a Lucias, que era da idade de 16 anos, e o fez bem em lugar de Amazias, seu pai. Versículo 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme todo o que fizer Amazias, seu pai. Porque Deus se ia buscar a Deus nos dias de Zanarias, sábio das visões de Deus. E nos dias em que o custou o Senhor, Deus, por que eles nos esperavam? Amém, Deus? Se os irmãos depois quiserem ver essa história, é tremendo. Enquanto os dias estevem ali, sobre a liderança de Deus, com humildade, buscando a paz do Senhor, em oração, Deus foi evitando vitórias. Deus ajudou com os filhos de Deus. Todas as guerras, Ele ia ali e devia o Sia. Ele edificou todos nos desertos. Ele foi com os dias, enquanto os dias sabiam que Deus era com ele. Mas a partir do momento em que Ele fechou, que a sua mãe não tomasse conta do seu coração, que ele achasse que ele começou a achar que ele podia caminhar com as suas louças, o que acontece com a vida dele. Há uma queda muito grande. Há uma queda. Porque a Palavra de Deus diz que aquele que sai de pé, pude para que não caia. E nós só podemos sair quando? Quando nós estivermos em cima. Quando nós vemos que estamos subindo. Mas nós temos sempre que ter o quê? Essa humildade. Porque os humildes, o Senhor, Ele gravará a raça, mas o sobre Ele esteve abaixo. Então, foi o que aconteceu com este rei com os dias. Ele foi atacado hoje em dia. Ele mora com essa doença. Porque ele veio. Naquele momento em que ele estava ali, ele se arrependeu. A Bíblia não relava. O nonsense que ele mora com essa eternidade. Sozinho. Um homem que tinha tudo para continuar sendo reto diante dos homens de Deus. Assim como foi o Seu Pai, Ele também continuou no caminho. Andando em ditão. Mas, por um momento, Ele começou a servir a falsos erros. A Baal. Então, nós vamos ver como que é o exemplo. Ver os filhos, os pais. Se nós possamos, cada vez mais, ser submissos com Deus. Ó nosso Deus. Porque é Ele que nos sustenta. Porque é Ele que nos diz. A Sua Palavra é soberba que procede a vida. E ela deve morrer. Ela é fiel. Porque temos exemplos. Tanto em vidas de homens da Palavra de Deus. Como temos visto em igrejas. Que a soberba tem dominado. Temos visto que a igreja tem se arrumado. Por causa dessa soberba. Então, que nós não venhamos a ser assim. Deixando-lhe ensinar. Porque bem-aventurados os unidos de Espírito. Porque Ele é o Reino dos Céus. Se formos humildes. Continuarmos a inscrição. E humildade ao Senhor. Ele irá nos levar para estar com Deus. Amém? E um outro grande homem, irmãos. É Jesus. Não há outro homem que seja tão humilde contra Jesus. Irmãos, há o que João nos excede. Para estarmos finalizando. Foi até o versículo citado aqui pelos irmãos da Nigéria. Como Deus é testificando a Sua Palavra, irmãos. Porque Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos dá a certeza de que nós temos que continuar a levantar a Palavra. Aqui no versículo 17, capítulo 17 de João. Diz assim. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também teu Filho te glorifique a ti. Assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna, tanto quanto te deste, que a vida eterna é esta. Que conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, para quem me enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Era o Deus, que tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste, provei de ti, porque lhes dei as palavras que me deste. E eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me viaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nisso sou glorificada. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardá-los em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que essa escritura se confesse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo nas odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tiros do mundo, mas que os livros do mal. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santificam-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me achas algum, também eu envio o mundo. Por ele, me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não morro somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, entram de crer em mim, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, tu és em mim, e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim deste, para que sejam um como o nosso mundo. Eu dei-lhes e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. E que tenha amados a eles, como me tens amado a mim. Para aqueles que me deixem, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Para que vejam a minha glória que me deixe. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai, Júlio, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu me fiz conhecer o teu nome. E não farei conhecer mais. Para que o amor que tens amado esteja nele. E eu dei-lhes esteja. Amém, irmãos. Tremendo, irmãos. Depois, se vocês quiserem, dê-lhes de novo este capítulo. Vem para se mostrar a ideia de como humilde. De como glorificado foi o Senhor ali, através de Deus. Através do momento em que Ele se pregou ali na cruz. E Ele diz o quê? Que nós temos que ser uma unidade. Temos que ser um pouco separado. E sujeitando-nos uns aos outros. De como o Senhor. Se Ele está dizendo isso, então a igreja tem que estar unida. Com o mesmo propósito. Na mesma união. Para que Ele venha ser glorificado cada vez mais. É porque Ele diz que nos ama. Bem. Porque tu és meu amado. Então, como que diz aqui? Os versículos anteriores dos irmãos dele. Aqui falam. Me enviaste a mim e me tens amado a eles. Como me tens amado a mim. Então, nós somos amados do Senhor. Ele ama cada um de nós que estamos aqui presente. Obediência. A unidade. Recebendo a palavra dEle. Para que venhamos a conhecer. E para que possamos estar com Ele. Porque Ele declara aqui na sua palavra. Que Ele quer estar conosco. E assim como Ele quer. Todos nós queremos ir ao encontro de Jesus um dia. Amém. Todos nós queremos. Amém. Vamos lutar. Para que isso venha a acontecer. E não lutamos para trás. Porque coisas boas. Como aquela mulher que nós vimos ontem no vídeo. São pequenas coisinhas que podem nos afastar do amor de Deus. Mas nós não iremos deixar que o diabo venha atacar a igreja do Senhor. Porque as vozes do inferno não irão permanecer contra a igreja do Senhor. E a palavra que foi revida por esse sangue tão precioso e tão imediato. Vamos todos lutarem. Orando. Assim como, nós vemos este vídeo. Temos que orar. Uns pelos outros. Pelos nossos irmãos. É a Nigéria, a África. São portas abertas. É, são portas abertas. Vemos ali pessoas, processões, cruas. Se nós formos baixar o vídeo ali. Nós iremos vendo ele. É como foi o dia de uma vez. Acho que foi o dia de anseia. Muitas vezes a gente foi ali. E ver. para que a gente possa acordar e ver que nós estamos bem, que nós precisamos nos posicionar, colocar ali na posição dos soldados, dele valência, com joelhos no chão, cobrando, orando, pedindo para que o Senhor venha sustentar os seus que estão perseguidos. E cada um de nós que estamos aqui na igreja do Senhor, amém, irmãos? Que o Espírito Santo possa falar e mostrar melhor os nossos corações e os nossos irmãos. Essa palavra que o Senhor deixou em meu coração que os irmãos possam refletir mais sobre cada pecado, amém, irmãos? Eu passo para o Mãe Jato e o Claudio nessa hora, vamos, Jesus, e agradeço alguma oportunidade. Bom, se for bem, eu me lembrei que agora não poderia deixar de falar. Eu até citei este testemunho que já aconteceu. Eu estava ouvindo a pregação do pastor e este pastor veio chamar e ele já teve uma dificuldade desde criança já para estar na obra. E a mãe dele falava assim, que ela queria ter um filho de olhos deles, homem, e que fosse pastor. O marido dela não era convertido. E ela era pequena ainda quando ela falava isso. E ela veio falando isso até no momento que ela casou. E a família dela é muito clara. Ela falou que ela tinha um homem de olhos deles, que seja pastor. Ela casou, teve o primeiro filho, foi o homem. Quando ela viu, ela se alegrou do Senhor. Depois ela viu, tinha olhos deles. Na época, quando ela viu a vizinhança, tudo veio montando assim, né? Começaram a se confiar com a mulher. Mas aí, o que aconteceu? Ele teve as provações e a primeira ele morreu, ele tinha 14 anos quando a mãe dele morreu. Passou com provações, mas venceu. Se tornou um pastor. e ele foi usado ali com Deus para estar entrando a palavra de uma mulher que estava no hospital grávida. Já do seu terceiro filho, ele conta assim que aquela mulher ouvia as pregações através do YouTube. E no momento que ela ouvia essas pregações, a criança se mexia. E quando ela foi a primeira vez para poder sair para uma hospital, os médicos falaram que era para ela abortar. e ela falou, não, essa criança está viva porque os médicos falavam que aquela criança era muito loucura. Ela não tinha óculos, não tinha sério. Falava para ela abortar e ela não abortou. Com sete meses, os médicos, você precisa tirar essa criança, essa criança está morta. Ela falou, ela não está morta, mas a criança só se mexia quando ela ouvia as pregações do pastor. Ela faltava. E nesse dia, ela estava no hospital ali. Já os médicos estavam todos reunidos para poder fazer o aborto dela. Ela ligou o marido dela e falou assim do marido dela fazer um notebook ou alguma coisa que pudesse colocar essa pregação. Colocou a pregação. Então, na hora que ela ligou para a pregação, ela não começou a ouvir, a criança ali saltou o seu corpo. E os médicos viram realmente que a criança estava viva porque toda vez que ali aconteçam os exames, os médicos viam que a criança não estava viva. Viam deformações ali através da outra soma. Então, ela não tirou essa criança. A criança continuou, mas os médicos falaram que ela vai nascer irrefeituosa. Ela não será perfeita. No momento em que ela ganhou essa criança, a criança nasceu perfeita. A glória ao Senhor. E os médicos, até os médicos se chamaram. Mas os médicos ainda rebatiram. Essa criança, ela vai ser adora. Ela não vai crescer. E o tempo foi passando. Depois eles fizeram os novos exames, a criança era perfeita. Era normal. só para os irmãos terem ideia. Sempre que o pastor tivesse resistido do seu chamado, essa alma, essa vida não teria sido alcançada. O Senhor não teria sido glorificado ali através dessa mulher. Então, para os irmãos terem ideia, o grande chamado que Deus tem para cada um de nós, possamos verdadeiramente continuar firmes para combater o bom combate da fé. e eu agradeço a Deus essa oportunidade. A palavra abençoada. O que o irmão falou é importantíssimo. A voz de submissão é a arte mais poderosa por Deus para que ao seu tempo nos exalte. Tanto que isso é um princípio criado por Deus. Submissão. Nós temos pessoas que estão acima de nós. temos que ser submissos na nossa casa, no nosso trabalho, no reino de Deus. Sempre temos alguém que está submissão a nós. E é importante para que você possa ser abençoado, para que você possa avançar o seu ministério que Deus tem para você. Eu não sei como é, mas você pode buscar e orançar o que Deus tem para você, o ministério que Deus tem para você. Mas, um dos princípios importantíssimos é a submissão. Submissão a Deus, a obediência aos seus líderes, no seu lar, ao seu marido, reconhecendo que ele é o cabeça do lar, mas o marido também reconhecendo que a mulher é a parte mais frágil. Então, há necessidade. Isso é um princípio criado por Deus, não foi criado pelo homem. Obedecer, a obediência, o princípio foi criado por Deus. Diz do céu, nós já vimos. Porque quando aquilo eu quis obedecer, Deus falou, aqui não veio dar para você. tirou ele de lá e dançou ele fora. Então, é importantíssimo. A gente vê quão grandioso é esse ato de obediência. Você sabe, você tem filhos, quando o seu filho obedece você, você pode contemplar ele obedecer por amor a você, mas o seu coração salta de prazer, salta de alegria. Até muitas vezes, aquilo que você, às vezes, nem poderia fazer, mas pela alegria que ele te proporcionou, pela obediência na qual ele fez aqui a você, né, submeteu a você, você tem o prazer de fazer algo ali daquilo que você poderia, pelo amor que você tem, pelo aquele hábito que ele fez aqui. É isso que o Jesus, vamos lá, já com a desabalina, nos fez lembrar aqui. O Senhor Jesus foi obediente até a cruz. A Bíblia revelava que ele tem um nome hoje que está acima de todo nome, né, em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, né. Então, a gente vê como é importante a obediência, como é importante a gente reconhecer esse princípio que o Senhor estabeleceu na sua soberania. Então, vamos estar nesse momento de pé, vamos estar orando para que Deus esteja colocando em nós o coração, porque muitas vezes encontramos barreiras assim, né, em obedecer, em ser submissa, às vezes, até, as nossas esposas, às vezes, elas têm razão, mas, às vezes, nós encontramos dificuldade em aceitar que ela tenha razão, mas, até isso, nós temos que entender, às vezes, é um propósito de Deus, ela tem sensibilidade a alguma coisa que nós não temos, está dando Deus ali uma visão para ela, uma direção para ela e quer passar para você, mas, se nós não conseguirmos tivermos nossos ouvidos espirituais abertos e ouvir, ela tentar, né, não vamos aprender, não vamos captar a mensagem que o Senhor quer dar para nós e as esposas também, né, Deus, o marido ali quer dar uma discussão, quer falar uma coisa, então, é importante que haja esse entendimento acerca do que é isso, né, esse princípio criado por Deus, né, então, vamos orar, Senhor, venha colocar humildade em nossos corações, Senhor, nosso Deus e nosso Amar, sobre essa palavra que foi ministrada, Deus, pela tua serva, que é a Correza Marina, queremos orar, eu te pedi, que o Senhor venha, Deus, ó Deus, nos ensinar a cada dia mais através da sua palavra, através de todos aqueles, ó Deus, que te deixaram o exemplo, Deus, 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 maravilhosos ensinos para serem seguidos, para serem aprendidos, e todos eles, ó Deus, que seguiam a Ti, que seguiam esse exemplo, Deus, de obediência, de submissão, alcançaram, Deus, ministérios, serenos, poderosos, alcançaram, Senhor, Deus, de estar com a presença, a honra, alcançaram, Deus, de ter tido, ó Deus, ó Deus, um nome, Deus, que foi deixado aqui na Bíblia, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos, nesta noite, te pedir que o Senhor venha trabalhar, ao Pai, em nosso caráter, em nossa personalidade, ó Deus, para que nós possamos ser forjados, e aprendermos, ó Deus, a ser submissos, e obedientes, ó Deus, a Ti, em primeiro lugar, e aqueles que estão acima de nós, ó Deus, em nome de Jesus, a Deus o Senhor tem colocado, ó Deus, traz, ó Deus, este quebrantamento em cada coração, traz esse sentimento, que o Espírito, Deus, venha mover, esse sentimento, em nossos corações, para que possamos, ó Deus, entender, ó Deus, a cada dia mais, a Tua vontade para as nossas vidas, e receber, ó Deus, com alegria, o chamado, e receber com alegria, ó Deus, o ministério que o Senhor tem, para colocar na luz de cada um de nós, que parte do princípio de obediência, Senhor, dá-nos esta visão, dá-nos este entendimento, ó Deus, que toda dificuldade, Deus, que toda natureza, ó Deus, que toda falta de compreensão, mas não seja tirado das nossas vidas, ó Pai, e que os nossos ouvidos possam estar sensíveis, a vermos, ó Senhor Deus, atenciosos, para ouvir a Tua voz, para obedecer ao Senhor, que através de outras vidas, que através do superior, o Senhor tem colocado sobre nós, possam ser dadas a nós, ó Pai, que possamos recebê-las com alegria, ó Deus, e ser abençoados por Ti, e que no dia de amanhã, quando tiverem outras pessoas, ó Deus, sobre Deus, sobre a nossa autoridade, Senhor Deus, possamos, ó Deus, ensinar aquilo que aprendemos, no dia de hoje, nós estamos sendo submissos à Tua vontade, essa é a oração, ó Deus, que nós fazemos nesta noite, e Te pedimos a Tua bênção, e fala, ó Deus, em cada coração, ó Deus, nesta noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, vamos estar agradecendo ao Senhor, por isso de curto, agradeço ao Senhor, o seu lugar, por essa palavra que você recebeu, por esse dia, Senhor, nosso Deus, e nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia, por essa rica, grandiosa oportunidade, de estar aqui, de ouvir a Tua palavra, de poder, ó Deus, com as nossas vidas, ofertar ao Senhor, ó Deus, com uma alegria, com o amor, a nossa gratidão, ó Deus, em nome de Jesus, podemos ofertar, ó Deus, ó Deus, tudo aquilo que lhe pertence, Deus, a honra, a glória e o curvo, ó Deus, muito obrigado, por tudo que se operou neste dia, muitas coisas, ó Deus, nos nossos olhos, não podem contemplar, mas nos mundos espirituais, Pai, tu já declarou a vitória, tu já declarou a bênção, tu já declarou a cura, a libertação, a provisão, e nós cremos, ó Deus, em nome de Jesus, porque assim temos aprendido, através da Sua palavra, então, ó Deus, seja glorificado, seja exaltado, e nós queremos Te agradecer, neste dia, nesta noite, por este curso, ó Deus, aqui, que nós realizamos, ó Deus, para Ti, em nome de Jesus, receba-se, Deus, a gratidão de cada irmão, pela palavra abençoada, e foi enviada a nossos corações, em nome de Jesus, que os abençoa também, assim Deus, a vida daqueles que lá estão lá em comasso, assim Deus, alcança-lhe, cada um também, possa ser grato, tanto que o Senhor tem já operado, em cada vida, no nome santo, e poderoso, de Jesus, amém? Fica as suas mãos, para que se liga a bênção, por causa, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, não só hoje, nem somente agora, mas para sempre, em nome de Jesus, que nós oramos, todos que concordam, que é claro, amém, e graças a Deus, salva-se, e conta a paz do Senhor, e tira para ele, seja o seu início ao Senhor, Amém? No nome de Jesus, eu quero dar um recado aos irmãos, esta semana, é a semana de oração, então, na terça, na quarta, na quinta, isso é o bíblico, mas na terça, na quarta, é a oração, e na sexta, a partir das dez horas, o pastor está se reunindo aqui, para ir salvando também, amém? Estamos encerrados, para saber. Amém. 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 Amém.